Boa tarde, Hare Krishna. Então, pessoal, a pergunta de hoje foi qual que é o sistema de castas, qual a relação disso com essa ideia de Dharma e, por fim, como que a gente pode evitar que o sistema de castas exista, né? Então, por que existe essa confusão do sistema de castas com a ideia de Dharma, né? Então, a gente vê nas descrições da literatura védica, quando vai explicar a ideia de Dharma, que existe a sociedade na qual o Dharma é, assim, um elemento preeminente. Essa sociedade é chamada de Varnashram, né? E Varna, a palavra Varna, significa cor. Varna significa cor e Ashram significa abrigo. Ou seja, Varnashra é a sociedade onde todos, assim, estão abrigados, né? Ashram. Todos estão abrigados em uma posição que satisfaz suas necessidades psicológicas, o treinamento que aquela pessoa precisa receber naquele momento da vida dela. E, também, ao mesmo tempo, Varna. A palavra Varna significa cor, no sentido de que cor, com cores diferentes, você pode separar as coisas, né? Se você tem um monte de objetos e aí você pinta alguns de azul, outros de verde, outros de vermelho, você consegue separar em grupos. Então, a ideia de Varna é que as pessoas, elas são separadas, assim, você pode categorizar, você pode agrupar as pessoas naturalmente de acordo com o Dharma delas. E aí, a gente vai ver que a literatura védica fala que existem quatro Dharmas principais, né? Que é o Shudra, o Vaishya, o Kshatri e o Brahmana. O Brahmana é aquela pessoa que, naturalmente, o Dharma dela é evocado para o sacerdócio, para atividades espirituais, de aconselhamento, pedagógicas, intelectuais. Então, são pessoas que trabalham mais com parte ou intelectual, ou de aconselhamento, ou, então, também parte religiosa, sacerdotal, né? Ou, preferencialmente, tudo isso ao mesmo tempo. E aí, tem os Kshatris, que são as pessoas que trabalham mais, que o Dharma deles é proteger as pessoas. Então, protegem em vários âmbitos, né? Administrativamente, protegem no âmbito legal, jurídico, protegem, assim, no âmbito militar mesmo. Tem os Vaishya, que são as pessoas que o Dharma delas é produzir coisas para a nossa manutenção nesse mundo, né? Então, normalmente, são agricultores e produtores, né? Pessoas que usam matéria-prima para produzir produtos para o nosso bem-estar, para a nossa manutenção. E os Chutras são pessoas muito práticas, né? Assim, que pessoas que têm, assim, uma vida mais ligada a fazer trabalhos práticos, né? E ter a técnica, são técnicos, né? Pessoas especializadas em um determinado tipo de coisa muito prática. Então, esses normalmente são os Varnas, né? São os grupos de pessoas de acordo com o Dharma. E o sistema de castas nada mais é do que uma deturpação desses sistemas de Varnas, né? De você dividir as pessoas nesses grupos de acordo com o Dharma. Porque o sistema de castas, ele tem três coisas que não existem na ideia de Varnas. A primeira coisa é a ideia de endogamia, né? Essa é a ideia de que uma pessoa de uma casta, ela só pode casar com a pessoa da mesma casta, né? Isso não existe dentro da ideia de Varnas. Uma pessoa que tem um Dharma, que tem uma missão pra cumprir, ela pode casar com uma pessoa que tem outro Dharma. Isso, se a gente ver, por exemplo, assim, na literatura bédica, os relatos, a gente vai ver que normalmente as pessoas, elas casavam com pessoas do mesmo Varnas, ou seja, pessoas que tinham Dharma igual, né? Pessoas que estavam, assim, alinhadas com a mesma missão dela. Só porque isso era mais natural. Imagina, se você tem alguma coisa pra fazer, assim, sua missão na vida é fazer uma coisa. E outra pessoa tem uma outra missão, que é conflitante com a sua, que é diferente da sua, é difícil, assim, essas duas pessoas casarem, porque se elas se casarem, das duas, uma. Ou elas vão ter que renunciar ao Dharma delas, elas vão ter que não cumprir o Dharma delas, porque isso vai entrar em conflito com o casamento, ou então elas vão acabar negligenciando a família durante o casamento, né? Então, assim, algo vai se perder aí. Eu conheci, por exemplo, um casal que era, assim, um casal de amigos meus da faculdade. Eles eram um bom casal, assim, todo mundo achava eles um casal muito bom, assim, eles se davam super bem. E o rapaz, ele queria, tinha um sonho, assim, de trabalhar no Google, e a menina tinha um sonho de ser professora em uma universidade do interior, porque gostava do interior e queria ser professora. E aí, eles ficaram juntos anos, assim, até que o cara realmente conseguiu emprego no Google, e passou alguns meses e a menina conseguiu emprego na universidade do interior que ela queria. Só que aí, eles, não dava pros dois ficarem, assim, no interior e eles trabalharam no Google, então eles tiveram que ir pro interior, foram todos pro interior, os dois foram pro interior, e o cara renunciou ao Google, mas isso deu, assim, tanta frustração nele, que depois eles começaram a brigar e, assim, o casal acabou, né? Então, esse tipo de coisa acontece, assim, você vai ter que renunciar ao Dharma ou renunciar à família se o Dharma não for compatível, né? Então, a gente vai ver que, normalmente, os Dharmas são iguais porque, assim, isso facilita as pessoas ficarem juntas e cooperarem. Mas, a gente vai ver descrições de casais que não tinham o mesmo Dharma, né? Que não eram do mesmo Varna, do mesmo grupo. Um casal, por exemplo, famoso é Devayani e Ayati. E Ayati, ele era um Kshatriya, né? Ele era um rei, ele estava ligado a proteger o povo, né? Ele era um guerreiro. E a esposa dele, Devayani, era uma Brahmani, uma sacerdotisa, né? Uma professora, assim, de vida espiritual. E eles se casam, e quando eles se casam, é... Da família... A família que nasce deles é chamada família Yado, né? A dinastia dos Yados. E quem é que vai nascer depois nessa dinastia dos Yados? Quem é que vai nascer nessa família? Quem vai nascer nessa família é Krishna. Um dos nomes de Krishna é Yadava. Yadava é aquele que nasceu na dinastia dos Yados. Então, assim, o próprio Krishna nasceu numa família de pessoas que, assim... Ele era descendente de um casal que não tinham o mesmo Dharma. Então, assim, isso é possível. Se, assim, o casal consegue se compatibilizar. Isso não tem no sistema de castas. O sistema de castas, ele é endogâmico, né? Então, se você nasce numa casta, você só vai poder casar com a pessoa da mesma casta. Outra coisa que existe no sistema de castas que não tem no sistema de Varna é a ideia de estratificação. Estratificação significa que, se o seu pai tem uma profissão, você tem que ter essa mesma profissão. Essa ideia no sistema do Dharma não existe, né? Porque o seu Dharma, sua missão, não necessariamente tem a ver com a dos seus pais. Isso não tem nada a ver, né? Então, você pode ter um Dharma totalmente diferente, né? E aí, o Varna, o grupo no qual você vai ser treinado, o grupo onde você vai, assim, ser preparado para aprender o seu Dharma, não necessariamente tem nada a ver com a dos seus pais agora. No sistema de castas, não. Então, aí, se você nasceu ali, aquilo é determinístico, já selou o seu futuro ali. Na verdade, era muito diferente a ideia dessa sociedade do Dharma, né? Todas as crianças iam para a escola e lá tinha a mesma oportunidade de educação, e lá o Dharma delas era reconhecido e elas eram educadas de acordo com o Dharma. Então, assim, você podia ser o filho do rei. Se você fosse para a escola e vissem que o seu Dharma era diferente, isso não significava que você ia ser um aristocrata, assim, você podia ser qualquer outra coisa. E a outra pessoa que veio de uma outra classe social, não, ele chegava na escola e ia ter a mesma educação do filho do rei, e se o Dharma dele fosse, assim, dele ser um kishatra, né? Fosse ser alguém pertencente à classe real, ele ia ser. Então, essa ideia de herdar o Dharma dos pais, isso não existe, porque isso é uma deturpação filosófica. E, por fim, a terceira coisa que existe no sistema de castas que não tem na ideia dessa sociedade do Dharma é que a ideia de que uma casta é mais importante que a outra, né? Tem castas que são superiores e tem castas que são inferiores. Nessa sociedade do Dharma não tinha isso. A ideia era que todos os Dharma são importantes para a manutenção do mundo, e, na verdade, quem é mais importante é Deus, é Krishna. Então, o símbolo dessa sociedade era a swastika, né? Que foi o símbolo que o Hitler pegou e deturpou. O Hitler usa a swastika para mostrar que os nazistas eram mais puros, ele tinha esse desvio, né? Mas a ideia da swastika, na verdade, é um centro com vários eixos girando em torno desse mesmo centro. Então, o centro é Krishna e aqueles quatro eixos na swastika representam esses quatro Varnas, essas quatro possibilidades de grupos do Dharma. Ou seja, todos os Dharma servem para agradar a Deus e para servir o mundo, para tornar o mundo um local melhor. Então, o centro não era nenhuma dos Dharma, nenhum dos grupos, o centro era o próprio Deus. E todos eram importantes porque todos estavam trabalhando para a cooperação de Deus e para a cooperação do mundo da mesma forma, né? Então, essas são as grandes diferenças, né? E por que o sistema de castas se formou? O sistema de castas se formou porque, naturalmente, as pessoas têm uma tendência a quererem explorar umas as outras, né? Então, acabou acontecendo essa deturpação justamente para você garantir que um determinado grupo tivesse privilégio, né? Então, ah, se eu sou um rei, eu quero que meu filho seja rei também, né? Então, não. Então, assim, é estratificado a coisa. Se ele nasceu meu filho é porque ele herdou, né? A gente tem um karma em comum, então ele herdou o meu Dharma, ele vai ser o próximo rei e por aí vai. Então, assim, essa tendência a buscar privilégios, né? Ela, naturalmente, existe essa tendência a explorar. Mas, o ponto é, apesar disso realmente ter acontecido na cultura védica, esse sistema de castas, ele é uma deturpação da ideia védica original do sistema de dharmas, mas essa deturpação, ela realmente aconteceu? Tanto que, por exemplo, a gente vê Buda, ele critica, né? Se a gente encontrar, assim, nas compilações dos ensinamentos dos discípulos de Buda, eles compilam que muitas vezes Buda criticou esse sistema de castas. Então, Chaitanya, que é o último avatar de Krishna, criticou muito esse sistema de castas. Apesar disso, o sistema de castas que surgiu na cultura védica é muito diferente do sistema de castas que tem na Índia, hoje em dia. Apesar desse sistema de castas já ser deturpado, né? Já ser um desvio da ideia original, isso piorou muito na colonização britânica. Na colonização britânica, quando os britânicos dominaram, assim, a Índia, eles viram que já existia esse sistema de castas e a ideia deles, que era pra dominar, né? Assim, pra facilitar o domínio, era justamente dividir as pessoas, botar um contra os outros, né? Se você quer conquistar um povo, a melhor coisa é você dividir esse povo contra ele mesmo, né? Então, tinha essas quatro castas, que na verdade, né, era essa deturpação dos quatro dharmas originais. E aí, os britânicos, a partir disso, eles criaram três mil castas diferentes, né? Eles fizeram muitas coisas. Um dos principais comandantes, assim, do processo de colonização britânico, isso é muito famoso, assim, no meio acadêmico, é o Herbert Heasley. Que ele é o pai do racismo científico, né? Que é a ideia, assim, de racismo apoiado em ideias de zoologia, de botânica, assim, uma coisa muito degradada, né? Que daí que vai sair o nazismo, né? Então, Herbert Heasley, ele desenvolve uma técnica pra descobrir a casta da pessoa, né? E, teoricamente, o dharma da pessoa, por três critérios, né? Que era o tamanho da testa da pessoa, o formato do nariz e a altura da pessoa. Assim, uma coisa realmente muito corpórea e nada a ver com a ideia do dharma, né? E, a partir daí, é muito intensificada essa ideia do sistema de castas. Uma coisa que os britânicos fizeram foi o ato das tribos criminosas, né? A ideia do ato das tribos criminosas é que, quando eles identificavam que uma determinada casta estava ficando revolucionária demais, reativa demais, aí eles davam um jeito de decretar que aquela casta, na verdade, ela era muito pecaminosa, então todas as pessoas que nascessem ali iam ser muito pecaminosas, né? E eram, consequentemente, tendenciosas a serem criminosas, e aí o resto da Índia inteira já ficava contra aquela casta, acreditando que aquela casta era amaldiçoada, né? Então, assim, muito disso, na verdade, não foi mais do que uma deturpação da ideia original de dharma, foi uma técnica do processo de colonização que os próprios europeus, assim, que foram grandes críticos da ideia do dharma, na verdade, eles mesmos enxertaram isso, né? Então, de novo, essa ideia da exploração. A exploração, a tendência de explorar o humano é que criou tudo isso, né? Agora, um ponto é, por um lado, um dos grandes perigos, assim, do sistema de castas é que o sistema de castas é fortemente calcado numa coisa, assim, totalmente degradada que a ideia é de você discriminar as pessoas, né? E a gente vai ver, na literatura védica, muitas vezes a ideia de que devemos ser equânimes e que discriminar é uma coisa negativa, né? Por exemplo, Krishna vai falar na Bhagavad Gita que uma pessoa sábia, ela não vê diferença entre um pedaço de terra, uma pepita de ouro, ela simplesmente não vê diferença entre isso, e mais do que isso, ela não vê diferença entre, ele vai falar, né? Entre um brahma, ou seja, entre um sacerdote, entre uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorros, né? Um comedor de cachorro é uma pessoa que não consegue seguir os princípios morais. Então, até um cachorro ela come, ele fala isso como uma coisa, assim, né? Uma pessoa degradada, que não consegue seguir os princípios éticos do Yoga. Então, ele fala uma pessoa sábia, na verdade, ela não vai ver diferença entre nada disso, porque ela vai ver que tudo ali é alma. Tem uma alma por trás do elefante, uma alma por trás da vaca, uma alma por trás do cachorro, do sacerdote, do comedor de cachorro, e essa alma, ela é igual, ela é eterna, ela é plena de conhecimento, ela é plena de felicidade da mesma forma. Então, Krishna parece, assim, Krishna está falando contra a ideia da discriminação, com certeza. E a gente vai ver outras citações, por exemplo, no Mahabharata, tem uma conversa entre dois sábios, Brigo e Bharadwaja, e Brigo, ele explica justamente a diferença entre as pessoas que existem nesse mundo, né? Então, ele fala a diferença dos yogis e daqueles que não são yogis. E aí, Bharadwaja vira e fala assim, ué, mas você está falando que tem diferença entre essas pessoas, mas na prática, eu vejo que as duas ficam em luto, as duas têm desejo sexual, as duas têm fome, as duas têm cansaço, as duas têm problemas, as duas têm sangue, as duas têm bilhos. Então, ele fala, qual é a diferença? No fundo, são todos iguais, né? Então, existem essas citações que parecem, assim, igualar o mundo, né? E são contrárias à discriminação. Por outro lado, também se a gente vê na Bhagavad Gita, Krishna está o tempo todo discriminando, né? Então, ele vai falar, por exemplo, qual é a diferença entre uma pessoa que tem qualidades divinas e uma pessoa que tem qualidades demoníacas. Qual é a diferença entre matéria e espírito? Qual é a diferença entre bondade, paixão e ignorância, né? Então, ele até começa falando que yoga começa com sankhya, que é justamente você discriminar entre o que é bom e o que é ruim. Então, por outro lado, parece que existe muito forte a ideia de discriminação. Então, mesmo os grandes mestres da tradução do yoga vão falar que existe uma diferença entre um yoga de primeira classe, de segunda classe e de terceira classe. Que existe diferença entre uma pessoa inocente, uma pessoa maliciosa e uma pessoa pura. O Krishna mesmo vai falar no Bhagavad Gita, os quatro tipos de pessoas que têm fé, os quatro tipos de pessoas que não têm fé. Então, parece que tem uma outra discriminação que é aprovada por Krishna e pelos mestres, né? E tem uma outra discriminação que é degradada e que vai causar problemas, como o sistema de castas, né? Então, qual a diferença entre uma discriminação e a outra? Então, se a gente analisar, o problema da discriminação que Krishna está condenando, e que é esse tipo de discriminação que existe no sistema de castas, é uma discriminação corpórea, uma discriminação materialista, né? Uma discriminação entre... Assim, que usa critérios mundanos, critérios que foram baseados totalmente no ego. Essa discriminação é um problema, né? Então, você achar que aquela pessoa porque nasceu em tal família é melhor, aquela pessoa porque tem tal status é melhor, aquela pessoa porque, assim, tem uma educação melhor, ela é melhor, isso é um problema. Ou então, discriminar entre animais e humanos e vegetais, não. Porque aquele ali é um humano, ele é melhor do que os animais. Ou discriminar entre gêneros, discriminar entre... Assim, isso tudo é um problema, né? Entre nacionalidade. Por outro lado, a discriminação que Krishna parece apoiar é a discriminação baseada no fato de que, uma vez que você é equânimo, uma vez que você entende que todo mundo é alma, você vai entender que essas almas, que são iguais, nesse momento, elas estão atuando de formas diferentes. E a qualidade da ação delas é diferente. Então, uma pessoa que ela é bondosa, generosa com as outras, e uma pessoa que é maliciosa e que ela quer prejudicar as outras, mas, no fundo, elas são alma do mesmo jeito, né? E, assim, em essência, elas são puras, né? Da mesma forma. Mas, agora, uma está cometendo ações que são puras e outras ações que são impuras. Então, nós discernimos entre as ações que elas estão cometendo, né? Então, você vai confiar numa pessoa que é pura e você não vai confiar numa pessoa que é maliciosa. Apesar de que, assim, internamente você deve, assim, querer o bem de ambas, né? Internamente você deve tentar trabalhar para com que ambas sejam beneficiadas, né? Então, o que Krishna está ensinando é que nós temos que ter um discernimento prático nesse mundo, porque, senão, a gente não vai conseguir atuar. Mas, por outro lado, a gente tem que ter essa equanimidade e entender que todos são almas, né? E, quando a gente tem essa compreensão, a gente mais ou menos age como Jesus está falando na Bíblia, que você tem que amar o pecador, mas tem que odiar o pecado. Ou seja, você tem que entender que todas as almas são iguais da mesma forma, por isso, todo mundo tem que ser ajudado, todo mundo é parte de Deus. Então, aquela pessoa que está fazendo ações degradadas naquele momento, você tem que apoiar ela, você vai, de alguma forma, né? Você vai ter que tentar ajudar ela a, assim, realmente se tocar dos erros que ela está fazendo, iluminar ela de alguma forma. Você não pode detestar aquela pessoa porque ela comete erros, porque você também cometeu muitos erros no passado, comete erros agora, mas, no fundo, todos esses erros são atribuídos ao ego, né? A alma, ela é sempre pura. Então, alguém só pode discernir, alguém só pode discriminar, a discriminação, ela é boa, quando essa discriminação é acompanhada de equanimidade no mesmo grau. Então, no mesmo grau que você é equânimo, é o mesmo grau que você vai poder discriminar, e a sua discriminação, ela não vai causar divisão na sociedade. Pelo contrário, a sua discriminação vai ser a discriminação no sentido de vou entender quais são as diferenças entre essas pessoas, porque a diferença que elas têm é a diferença no método que eu vou ter que aplicar para ajudar elas. Então, você não está discriminando para separar, para se sentir superior, você está discriminando para ajudar a pessoa da melhor forma, né? Então, essa discriminação, ela é saudável. Então, também é bom, assim, a gente entender isso, né? Não é que toda discriminação é algo nocivo. E aí, a outra parte da pergunta é, como que a gente pode findar esse tipo de sistema de castas? Como que a gente pode fazer para impedir que ele não exista, né? A gente está aqui discutindo sobre Dharma, a gente está tentando trazer a ideia de Dharma de novo para o mundo, e enxertar essa ideia na nossa sociedade. Então, como permitir com que, quando a gente faça isso, a gente não acabe criando de novo um sistema de castas deturpado? Bem, então, uma coisa que é importante frisar, eu já falei disso, mas é importante lembrar que o que criou o sistema de castas, de nenhuma forma, foi o Dharma. Foi a nossa própria tendência humana de explorar. Tanto que, se a gente vê na Índia, não é só os seguidores do Dharma que acabaram criando o sistema de castas. O sistema de castas lá existe em todas as esferas da sociedade. Por exemplo, os cristãos lá, o cristianismo, ele entrou na Índia a partir de São Tomé, né? São Tomé é aquele discípulo de Jesus, que quando Jesus apareceu, se manifestou, né? Depois que ele ressuscitou, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, que era Jesus mesmo, e falou que ele precisava ver pra crer. E aí Jesus mostra a chaga na mão, né? Então, quando os discípulos de Jesus se separam pra levar o Evangelho pras diferentes partes do mundo, Tomé, ele é enviado pra Índia. Então, Tomé foi o primeiro cristão na Índia, né? Ele que começou. E aí, os descendentes dos discípulos de Tomé, eles são considerados uma casta especial entre os cristãos. Então, lá, se você é um que eles chamam de tomista, ou seja, se você é descendente dos cristãos originais que foram evangelizados por Tomé, então eles falam que você é automaticamente uma pessoa melhor. E aí, eles têm mais outras duas castas lá de cristãos que eu não lembro. Ou seja, existem três castas cristãs. Eles não são seguidores dessa ideia do Dharma, da Bhagavad Gita, mas também separam, né? E essa ideia de castas, de estratificação, ele tem diferentes culturas, né? Mesmo nossa cultura ocidental, não dá pra dizer que não tem ideia de castas, né? Assim, o preconceito, por exemplo, muito forte quanto a negros que tem nos Estados Unidos, isso é um tipo de casta também. Não tem ideia, não vem de uma ideia religiosa, mas é casta do mesmo jeito, né? E por aí vai. O machismo é um tipo de casta. Tudo isso é um tipo de casta. Então, a ideia de casta não veio do Dharma, veio da nossa tendência exploratória. E o ser humano, ele sempre vai ter essa tendência a explorar enquanto viver nesse mundo material. Então, impedir isso de acontecer é algo impossível, mas podemos evitar, né? Temos que ficar vigilantes pra isso, e aí eu acho que três coisas são necessárias, né? Primeira coisa é justamente mudar essa tendência de explorar o que existe no ser humano. Então, Nara Damuni, assim, que é um grande mestre da tradição de Bhakti, né? Da tradição da devoção, ele vai falar que a tendência egoísta de querer explorar se manifesta de três formas no ser humano, nos relacionamentos humanos, né? Ele fala que quando uma pessoa encontra uma outra pessoa que é superior a ela, a tendência natural que ela tem é, de alguma forma, tentar puxar o tapete dela pra ela deixar de ser superior. Você não quer que aquela pessoa seja superior porque você quer ser superior a ela. Então, você tenta derrubar ela, né? Fazer ela cair da posição dela. Se você não consegue fazer isso, aí você se torna um bajulador dela. Você começa, assim, ficar paparicando ela pra poder ficar com as sobras dela, mas não é que você aprecie ela de verdade, né? Porque você só tá, assim, apoiando ela, admirando ela pela frente. Mas por trás, se você tiver oportunidade, você vai atacar ela, né? Porque você tá querendo a posição. Então, ele fala, uma pessoa egoísta vai se relacionar dessa forma quando encontrar um superior. Quando ela encontrar uma pessoa inferior, o que ela vai fazer? Ela vai explorar essa pessoa pra essa pessoa não ter capacidade de crescer, pra ela continuar inferior. Então, a gente vê esse tipo de tendência muito comum, né? em vários setores da sociedade, né? Tem professores, assim, que infantilizam seus alunos, tornam seus alunos muito dependentes deles pra com que eles não superem os mestres, né? Tem... É... A gente vê isso de... Tem pais, assim, que não deixam os filhos amadurecer pra poder continuar controlando os filhos, né? Tem patrões que não deixam seus empregados crescerem, né? A gente encontra isso até no meio religioso. Tem mestres espirituais que mantêm, assim, seus discípulos pequenos, assim, não dão autonomia, não dão conhecimento de verdade pros discípulos pra eles ficarem, assim, uns minhãozinhos ali, né? Sendo manipulados, pra eles continuarem, assim, sendo mestres, né? Um mestre, de verdade, ele sempre dá autonomia, ele sempre empodera seus discípulos. Então, a gente vai ver essa tendência, né? Na sociedade humana. E aí, na área da fala que quando duas pessoas iguais se encontram, aí elas já vão... As duas vão ficar com medo de uma se tornar superior e aí vai surgir o sentimento de rivalidade. Então, na área da fala que se a gente quer perder essa tendência de explorar, que ele vai falar que todo ser humano tem, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que ressignificar esses relacionamentos. Então, quando você se relacionar com alguém que é superior, você tem que ficar feliz que existe alguém que é superior que você. Você tem que, assim, ficar muito grato e pedir ajuda pra essa pessoa mesmo, né? E contar com a ajuda de alguém que é melhor que você. Você não tem que ter inveja porque ela é melhor. Quando você encontra alguém que está abaixo de você, você não pode aceitar que essa pessoa fique abaixo. Então, você tem que tentar ajudar ela de todas as formas pra que ela suba e chegue no mesmo nível que você. E quando você encontra alguém que é igual, que está no mesmo nível que você, ao invés de ter um sentimento de rivalidade, você tem que ter um sentimento de amizade, né? Já que essa pessoa está no mesmo nível que eu, então ela compreende, assim, as minhas dificuldades. Eu posso criar um vínculo de empatia forte com ela. A gente vai poder fazer um projeto em comum. Eu posso revelar o que está passando na minha mente pra ela, que ela vai entender. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que perder essa tendência de explorar que todos temos nesse mundo, inevitavelmente, infelizmente, né? Ressignificando os relacionamentos dessa forma. Então, a gente tem que criar essa cultura de servir. Esse é o primeiro passo pra evitar que algo terrível como o sistema de castas, né? Ou qualquer tipo de sistema de discriminação surja. O segundo é dar educação forte pra todo mundo, né? Então, uma das formas pelo qual o sistema de castas se propagou, algo, assim, que ajudou muito o sistema de castas a se disseminar, foi justamente esse problema de que você dava educação desigual pras pessoas. Então, a pessoa que você queria manter na casta inferior, você ia garantir que os filhos deles tivessem educação pior. Porque eles não iam ter nem condições de entender como eles estavam sendo explorados, né? O que dizer condições de entender como eles poderiam parar o processo de exploração. Então, assim, educação é necessário pra se você quiser realmente criar uma sociedade igualitária. E mais do que isso, né? A gente precisa de uma educação que não seja só uma educação de qualidade material, mas uma educação que reforme as pessoas no sentido ético, moral, e pra isso a gente vai ter uma... A gente tem a necessidade de ter uma educação calcada no princípio do Dharma, uma educação espiritual também, né? Então, tem até, por exemplo, uma devota muito legal chamada Urmila, ela criou na Inglaterra uma escola chamada Krishna Vanti, que é uma escola calcada no princípio da bondade, né? Então, assim, todo o currículo, né? Todas, assim, as disciplinas do currículo tradicional estão lá, mas elas são todas ensinadas a partir dessa perspectiva da bondade, né? Você vai aprender história, matemática, artes, mas você vai aprender tudo isso pra se tornar uma pessoa bondosa. Não só pra ter domínio técnico sobre um assunto, porque, assim, você ter educação significa isso, significa você se tornar uma pessoa sensata, sóbria, controlada, não uma pessoa cheia de conhecimento, porque você pode usar esse conhecimento pro mal, assim, bomba atômica foi feita a partir de conhecimento técnico, né? Então, a gente precisa criar essa ideia da educação centrada no Dharma também. E, por fim, o terceiro princípio é entender mesmo que, assim, realmente, da perspectiva de Krishna, da perspectiva de Deus, todos os Dharma são igualmente importantes, né? Isso tem que ficar muito bem estabelecido. E aí, a gente precisa ter esse trabalho de entendermos que não somos independentes em nenhum sentido, né? Todos dependemos, um dos outros, em última análise, todos dependemos de Krishna. Então, esse treinamento que a gente precisa fazer, essa meditação de como somos dependentes, de como, por mais habilidoso, por mais incrível, que nós sejamos, a gente não vai conseguir fazer nada sem as outras esferas da sociedade, sem as pessoas que têm uma vocação diferente da nossa, e, em última análise, sem a ajuda de Krishna, é uma meditação muito importante para a gente perder o nosso orgulho, né? E isso é fundamental para a gente evitar que esse tipo de deturpação aconteça. Então, é isso, pessoal. Se tiver alguma pergunta aí... A Nara Maranhão pediu para você dar um exemplo de uma discriminação saudável. Uma discriminação saudável, significa, por exemplo, você entender um professor, por exemplo, que tem que educar os alunos dele, tem que ajudar os alunos dele. Se ele percebe que, por exemplo, um aluno é preguiçoso, aí ele vai entender que aquele aluno está sendo preguiçoso. Por quê? Porque ele está desmotivado de alguma forma. Então, se ele precisou discernir, aquele aluno é mais preguiçoso que os outros, por quê? Ele não está sendo suficientemente motivado, minha mensagem não está tocando aquele aluno, e aí eu vou tentar corrigir aquela falta, eu vou tentar encontrar algo que motive ele para poder tornar ele ativo, tornar ele proativo. Então, quando você discrimina para poder ajudar as pessoas a superarem suas limitações, isso é uma discriminação saudável. E aí, para você estar apto a fazer essa discriminação, você tem que estar em uma posição onde, naturalmente, você não vai sentir inveja daquelas pessoas. E aí, é por isso que é importante você ser equânime antes de você discriminar. Existe a discriminação saudável. Outro tipo de discriminação saudável, se você vê que tem duas pessoas que estão te influenciando e uma está influenciando bem e outra está influenciando mal, você precisa discernir isso para se proteger. Então, você não está querendo prejudicar a pessoa que você vê como uma influência, mas você entende que a influência dela é pior para se proteger. Então, quando você está discriminando, mas para, ou para se proteger ou para ajudar os outros, ou para fazer as duas coisas, isso é uma discriminação saudável. Quando você discrimina e você pode tomar uma vantagem, tomar partido para o seu próprio ganho egoísta a partir dessa discriminação, aí essa é uma discriminação realmente maliciosa e é contrária ao Dharma. Saranga tem uma pergunta aqui. Sempre que você fala de transformar o mundo através de muitas coisas você fala, né? Por exemplo, o que você menciona hoje, a partir da educação, enfim, né? Parece para mim algum tópico, né? Aí você me pergunta, mas se se espera que reaja em algum momento uma transformação completa, digamos, de um processo assim, muito intenso, intensivo, e que, eu já te perguntei alguma vez de cambiar o mundo, né? ou sempre se fala de um processo progressivo como através do tempo que sempre vai ter partes que não vão ser possíveis? não sei se deu para ouvir a pergunta da Saranga? Vou repetir aqui só por via das dúvidas. A Saranga perguntou que a gente muitas vezes fala de salvar o mundo, mudar o mundo, que a consciência de Krishna ou Dharma podem realmente revitalizar, criar um mundo novo, mas que isso parece um tanto utópico e como que é essa ideia se o mundo vai realmente mudar e virar o paraíso na Terra ou se vai ter realmente problemas, vão continuar nesse mundo, se é um processo progressivo, vai afetar algumas pessoas, salvar o mundo significa salvar algumas pessoas, mas vai ter problema no mundo? Então a ideia, bem, a coisa, primeiro a parte mais mística da resposta, depois a parte mais prática. realmente as escrituras de Bhakti falam que a gente está numa era dourada, numa era muito favorável para o avanço espiritual e que naturalmente nessa era as pessoas vão ter, apesar das dificuldades externas, elas vão ter muita facilidade para poder desenvolverem amor por Deus com o espírito de intimidade, de espontaneidade, não assim uma coisa religiosa, dogmática, mas naturalmente vão se atrair por Deus e principalmente pela misericórdia de Deus e vão querer compartilhar com as outras pessoas essa misericórdia divina também, né? Então, isso é uma coisa. Agora, se a gente vê, por exemplo, o Bhakti Noda, ele fala que uma das características dessa era dourada é que ele fala que os problemas vão justamente aumentar também, justamente para as pessoas ficarem, assim, mais conscientes de que esse mundo não é legal e queiram transcender esse mundo. Então, assim, os problemas, primeiro, eles já não vão passar justamente por causa disso, porque se os problemas saíssem, a gente também ia perder a nossa motivação inicial para querer transcender esse mundo, né? A gente começa o nosso processo porque a gente basicamente está frustrado com esse mundo. Essa não pode ser a motivação para sempre, porque depois a nossa motivação tem que ser amar a Deus. Não é que eu quero sair desse mundo porque esse mundo é ruim e eu quero ir para um lugar melhor. Não, é porque eu quero amar a Deus, mesmo que amar a Deus significa amar a Deus nesse mundo com todos os problemas que ele tem. Se for o desejo de Deus, tudo bem, eu quero amar ele e quero experimentar esse relacionamento com ele. Essa é a motivação verdadeira. Mas ninguém começa a partir daí, começa a partir da frustração. Então, assim, os gatilhos que ocasionam a frustração vão ter que continuar porque as pessoas vão ter que continuar começando a partir daí. Então, esse é um ponto, né? Esse mundo, ele não vai, assim, virar o mundo espiritual. Esse mundo vai continuar sendo um mundo material, mas com muito mais facilidade para as pessoas entenderem essa ideia do relacionamento amoroso e íntimo com Deus, né? Agora, outro ponto é que, realmente, assim, quando a gente fala que o mundo vai estar, vai se tornar um local melhor nessa Era Dourada, realmente isso significa que o mundo vai estar potencialmente melhor e todas as pessoas que quiserem se tornar melhor vão ter muito mais facilidade do que já tiveram. Mas alguém que não queira vai continuar tendo toda possibilidade de não ter. Então, a gente vai continuar tendo pessoas maliciosas e a gente vai continuar tendo pessoas bondosas, mas que vão ter problemas, assim, apesar de elas estarem se esforçando, elas vão ter dificuldades da mesma forma, como sempre aconteceu, isso faz parte do processo. Então, assim, é uma visão utópica mesmo, o mundo é o que a gente espera que o mundo vai virar por a gente propagar essa mensagem de Krishna é algo muito diferente do que a gente tem hoje, mas, assim, não sejamos inocentes e ingênuos a ponto de achar que a gente vai criar o mundo espiritual aqui porque a ideia não é esse. O mundo material já vai continuar sendo o mundo material. A gente vai viver o mundo espiritual num estado de consciência. Quem realmente praticar isso vai experimentar o mundo espiritual internamente, mas externamente esse mundo vai continuar sendo esse mundo. Agora, num nível mais próximo da gente, a ideia de você realmente tentar criar uma sociedade que gire em torno do Dharma também vai ter um outro efeito que a gente já sabe, que a gente prevê, que quando a gente começa a tentar seguir o Dharma na nossa vida pessoal, o que acontece é o chamado Anartanivrite, que as nossas impurezas se manifestam mais forte do que nunca para a gente corrigir elas. Então, quanto mais pessoas estiverem trabalhando para poder implantar o Dharma na sociedade, vai existir uma Anartanivrite social. Então, assim, mais corrupção, mais problemas, mais degradação vão vir à tona, não que essas coisas não existissem, elas existiam, mas estavam ocultas, né? Então, assim, para a hipocrisia acabar, parte do processo da hipocrisia social ser dissipada para a gente criar uma sociedade do Dharma é que essas sujeiras, essas contaminações que já estavam lá, elas naturalmente venham à tona. Então, às vezes, parece algo muito utópico, mas é porque, justamente na medida que a gente tenta fazer isso, esse Anartanivrite social acontece, né? A gente começa a falar, pô, está vindo tanta degradação, tanto problema, como que vai sair pureza a partir daí? Mas da mesma forma que quando a gente pratica, as nossas impurezas vêm à tona, mas se a gente continua perseverando, a gente começa a ver pureza na gente, a mesma coisa vai acontecer a nível social e a gente não está vendo isso ainda e aí, para a gente, parece algo muito utópico, né? Mas, porque se já demora esse processo com uma pessoa, imagina com a sociedade inteira, quanto mais demorado vai ser, né? Porque é um processo mais heterogêneo. Tchau. Tchau.